Conheci Mariazinha, ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha Que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, Barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo Pra aguentar a noite todinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha, vai Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Agora meu parceiro chefão do Grave, Grave JNBR Vem com o piseiro do Marão Atira, cavardeira Vem assim ó Conheci Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no fogo Ela já tem uma faminha Que aguenta lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, Barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo Pra aguentar a noite todinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Hoje assim feliz me paga Com esse aqui não tem escapatória Ai, Barão, vem com o piseiro do Marão Ela já tem uma faminha Que aguenta lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, Barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo Pra aguentar a noite todinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Vai, tá dá na fila